O time da casa criou várias oportunidades no primeiro tempo e o Jack também assustou. Nesse lance, Pereira salvou o Brusque em cima da linha no chute de Jonatas. No segundo tempo, foi a vez do time de Nestor Simeonato perder chances incríveis. Após receber cruzamento de João Neto, Kito na cara do gol mandou pra fora. E na estreia, no retorno, tudo igual nesse duelo de tricolores. Brusque zero e Joinville também zero. Eu não estou nem pensando no resultado. A minha preocupação é com o desempenho, acertar o desempenho da equipe, fazermos um futebol verdadeiramente competitivo, técnico, da maneira que eu gosto de ver. E já vi hoje. Um jogo muito superior ao Joinville e o jogo fora de casa foi um grande jogo. Pra mim, que estou aqui há 20 dias, fica a esperança de que a gente possa, em ter um pouco mais de felicidade nos aproveitamentos, ganhar esses quatro jogos em casa. E eu creio que com mais uma vitória fora, a gente entra entre os quatro.